Oi gente, tudo bem? Sou eu, Patrícia Brás, missionária da comunidade Canção Nova. Estou aqui novamente com vocês para falar hoje de um tema um pouco impactante, conflitante talvez, acho que a melhor palavra seria conflitante, seria profissão. Então, quando nós estamos na escola, vivemos aquele tempo super tranquilo, a fase normal, crescemos, estamos no ensino fundamental, no ginásio, na minha época eu falava ginásio, depois tem ensino médio e tudo mais, e aí quando você vai crescendo, você fica assim, o que eu vou ser quando crescer? Sempre tem essa pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Mas você já cresceu, você já é jovem, você já está na fase de estudar, já está na fase de escolher o que vai ser. Mas e agora? Como escolher a sua profissão? Para qual caminho seguir? É muito importante fazermos testes vocacionais, que muitos psicólogos fazem por aí, os testes vocacionais, e lá tem várias coisas, você se descobre, realmente esses testes dão certo. Mas o mais importante hoje, o que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo, é para você ouvir o seu coração. O que o seu coração diz referente a isso? Antes de qualquer coisa, antes de você escolher o que você vai ser quando você crescer, é preciso que você se conheça, é preciso que você saiba o que você quer, porque uma profissão, ela vem das suas aptidões. Claro que nós podemos estudar, podemos ter os nossos conhecimentos adquiridos, e aí desenvolver uma profissão. Isso é ok, é desse jeito mesmo. Mas também nós temos que ter uma inclinação para aquilo, ter certa habilidade. Porque, por exemplo, uma pessoa quer ser médica. Ah, eu quero ser médico e tal, só que eu não consigo ver sangue. Se eu ver uma pessoa passando mal com sangue aqui do meu lado, eu vou desmaiar. Então, gente, não dá para você, você já tem um filtro aí que não dá para você ser médico. Mas hoje, é uma crise muito grande que nós enfrentamos, né? É uma crise que a juventude enfrenta na hora de escolher a profissão. Existem muitas dificuldades, porque qual o critério que você está escolhendo para a sua vida? Você já pensou nisso? O que você quer ser e para que você quer ser? Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo. Não adianta somente falar assim, ah, eu vou ser, não sei o que agora, médico, já falei. Eu vou ser professor. Mas por que eu vou ser professor? Porque eu gosto, porque eu gosto de ensinar, porque eu tenho uma certa habilidade para isso. Beleza, mas eu vou ser militar. Ah, eu vou ser militar porque militar dá muito dinheiro. Então, militar é uma profissão que hoje me dá dinheiro, uma profissão que vai me levar a ter sucesso e tudo mais. E hoje a sociedade também nos impõe que nós precisamos escolher uma profissão que nos dá um dinheiro, que nos dá um retorno. Mas espera aí, o que o seu coração diz? É muito importante você parar e pensar, o que o meu coração diz a respeito disso? Não adianta eu só querer fazer algo para ter dinheiro. Porque lá na frente você vai se arrepender disso. Então, o mais importante de tudo para se escolher, para trilhar um caminho de conhecimento do que eu vou ser, do que eu vou fazer exatamente na minha profissão, é saber. Primeiro passo, ouvir o seu coração. Se colocar mesmo a escuta de você, eu gosto disso, seja sincero com você, olha, eu gosto de fazer tal coisa, isso me faz bem, isso me realiza. Seja sincero com você ou sincera. Nós precisamos viver a sinceridade conosco mesmo. Depois de você ter feito, trilhado este caminho, de ouvir o seu coração, é importante também que você vá listando as suas qualidades, as suas habilidades. Não, eu tenho uma habilidade para tal coisa, eu tenho habilidade para isso. O segundo passo é esse. O terceiro passo também é você começar a prestar atenção e escutar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas falam assim, não vou escutar a minha mãe porque minha mãe fica me obrigando. É certo. Muitas vezes a nossa família querem nos impor alguma profissão. Isso é verdade. Mas também existe a realidade de que as pessoas que estão perto de nós, elas podem nos ajudar a descobrir aquilo que está dentro de nós. Então, escute, dê atenção para aquelas pessoas que te conheçam. Olha, escute, preste atenção, dê valor para aquilo que as pessoas que te conheçam de verdade falam de você. Mas também, como cristãos, nós não podemos deixar, talvez o quarto passo, mas o mais importante, de ouvir a Deus. Se coloque na presença de Deus. Um cristão, ele nunca faz nada sozinho. Ele sempre pergunta para Deus. Então, pergunte para Deus. Se coloque em oração. Pede para Deus te ajudar a descobrir qual o caminho trilhar. A nossa profissão é algo que não vai nos definir para sempre, porque é algo que você vai fazer. Não é uma coisa assim, vou ser só isso. Não, é algo que você vai realizar. Mas está estreitamente ligado à nossa realização, à nossa felicidade. Então, dê valor para isso. E se você hoje trilha um caminho e vê no meio do caminho que não é isso, não tenha medo. Não tenha medo de dizer a verdade, de ser verdadeiro ou verdadeira com você mesmo. Isso é o mais bonito, eu poder assumir. Não, isso não me faz bem, não é isso. Mude o caminho. Não tenha medo de mudar a rota se for preciso. Seja verdadeiro com você. Descubra sua vocação e não por dinheiro, porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco, gente. A vida passa muito rápido para a gente ficar aí, querendo só fazer as coisas para ganhar dinheiro. Não. Não é assim que um jovem revolucionário vive. Muito obrigada. Vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Se inscreva no nosso canal. Você pode também mandar o link para os seus amigos pelo WhatsApp. Se tem alguém que você sabe que está aí querendo descobrir o que vai ser, mande o link. Compartilhe. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente. A gente se vê por aí.